e olha só pessoal uma família de filó o grandão é miudinho rapaz aquela bicha é bruta viu quatro filhotinho só covão quatro não é tão bem miudinho aí para mim é bonitinho bem miudinho de todos parece que é cinco um dois três quatro cadê tinha outro que tinha entrado para a direita o tamanho daquele que top mas para mim que tinha outro acho que não entrou para o lado da direita ali e aí pessoal bora começar lá mais um vídeo nesse vídeo aqui pessoal voltei aqui na represa do vizinho vamos ver se a gente consegue pegar aquele brutão que escapou daquela outra vez vamos ver hoje aqui na verdade eu vim já é bem tardinha agora é uma 5 e 40 mais ou menos pode ver o solo mesmo aqui na minha força já tá se pondo vamos até dar uma adiantada no caso aqui é o intuito vai ver se pegar a traíra mas qualquer forma a isca artificial já tá no mulinete então vamos bater umas artificial né quem sabe não entra um tucuna brutão e que que escapou aquele dia e olha aí chique chique hein atravessar o arame aqui e bateu aqui ó show um o cerdo antes vamos rainfall e depois vamos colocar um alvolçamento e pescar só a na raiva e hahah A água aqui na beirinha tá bem suja eu acho que as filosrias tava por aqui aí na tá gado também né gado bebendo água tô vendo movimento de água lá lá para frente lá ó o arremessar artificial aqui tá aqui é justamente aquela de superfície vamos ver se ela ainda tá boa eu já vou colocar para filmar aqui é porque eu tô esperançoso eu já vou fazer o primeiro arremesso para colar e como eu vi o movimento foi para o lado ali ó arremessar para lá primeira e E aí e E aí e parece que fez uma ferro movimento atrás de um ataque Zinho mas foi fraco acho que atraíra que atacou lá é muito fraco em um ataque a batida e o ventricular atacou mas não pegou escapou e atacou bem ali escapou pessoal mas acho que era traíra também eu vou jogar muito mais dessa vez não e passa lá por cima de onde atacou e aí e a dessa vez não foi não e aí e o movimento bem ali pessoal e é peixe grande ó e sai daí casa eu acho e eu acho que é peixe grande viu se fosse atacar seria agora vou colocar vou colocar isso que é meia água tô achando que é tucunaré coloquei aí na 70 é a única meia água que eu tenho agora ela jogar e torcer para não enganchar se enganchar só vai sobrar mesmo a superfície morrida e aí Se inscreva no canal. 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 Olha o tamanho. E... Se inscreva no canal. E... 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 bateu bateu mas enganchou foi no lugar por saco rapaz bateu o colar eu fui olhar para lá e a bicha pegou aqui rapaz aí pessoal agora já tá bem de noitinha já aí a filmagem agora já não fica tão boa aí eu não trouxe lanterna aí pra filmar sem lanterna sem luz aqui fica meio ruim até tem um flash do celular mas isso aí dá para mostrar o peixe depois que já tivesse pego né então vou voltar com vocês já amanhã e eu vou fazer esse tucunari aqui ainda não sei como que eu vou fazer ele mas chega lá em casa vou perguntar às meninas como é que ela quer comer ele se quer um assado um frito um cozido e aí eu vou tá fazendo aí vou estar mostrando para vocês já tá aqui na sacolona bora bora tem uma extraída boa que somos tem uma pancadazinha top viu e aí ó no caso da extraída soltei ela já tinha pego o peixe suficiente aqui para o almoço então é no caso poderia até ser hoje para a janta mas hoje a gente já fez almoço um sujo que dá para a janta então amanhã a gente já vai almoçar o tucuna bora aí pessoal no caso aqui ó já tô no outro dia quase aqui na hora do nosso almoço aí eu tô começando agora a preparar o tucuna como eu cheguei aqui ontem né ontem mesmo eu já tratei ele escamei ele né aí agora eu vou tá temperando geralmente eu tempero para a resolver fazer assado as meninas preferiram assado então vamos fazer um tucunazinho aqui tucunazão né assado geralmente eu coloco só sal mesmo o tempero geralmente é só o sal nesse caso aqui dessa vez eu vou colocar esse tempero aqui que é o tempero que a mãe da amanda faz manhã faz aqui esse tempero aqui então vou tá usando ele aqui ela bate meio monte de trem aqui e faz ele então vou tá temperando o tucuna com ele aqui é tratei ele ontem mas eu preferi não temperar ontem ainda tem gente que gosta de temperar de um dia para o outro mas peixe eu particularmente não gosto não aí eu tratei ele ontem coloquei no congelador e aí hoje cedo já tirei para poder é para poder fazer hoje que quando ele fica muito tempo assim fora a carne dele começa a ficar mais mole velha tal eu não acho muito bom não aí desse jeito é que não descongelou já vamos preparar a mesma coisa de estar fresquinho da hora é então eu tô sozinho aqui agora pessoal não vai dar para me mostrar para vocês eu temperando direitinho mas aqui primeiro eu vou pegar aqui a faca eu vou dar uns furinho nele aqui que é onde o tempero vai entrar aqui deixar ele um pouquinho eu já coloquei o fogo ali para para fazer brasa já acendi lá né aí já vou estar mostrando para você deixa eu passar o tempero aqui no caso o tempero a gosto aí você vai colocar o tanto que você achar aqui que tá bom olha aí pessoal eu nem tava pensando em partir ele assim não e abrir ele dessa forma geralmente eu faço aí com as piabanha com trairão que assa mais rápido né aí eu ia deixar ele normal mas eu resolvi fazer isso aí também que é para não demorar tanto tá parecendo aqueles peixe achatado que tem no água doce tem também agora eu esqueci o nome mas tem uns peixe que é torto velho desse jeito aí a boquinha ficou bonita hein é isso aí colocar ele aqui na grelha vamos ver como é que tá a brasa lá para poder colocar na brasa já salguei tá só no jeito de colocar no fogo mas é quanto mais tempo ele ficar colocar assim mais o tempero entra então se ficar mais uns 10 minutos até da brasa lá é melhor ainda caramba pessoal a brasa aqui já tá chique rapaz olha só no ponto de colocar o peixe então é isso aí vamos trazer ele para cá deixar ele ir dando uma dourada aqui ó aí pessoal já tô com tucuna aqui aqui olha que lindeza rapaz tá chique viu vou colocar ele na brasa aqui eu vou colocar esse lado aqui do couro para baixo primeiro depois vem esse outro lado aqui para colocar na brasa e olha só pessoal ele tô com ninho tá bem alto aqui ó mesmo assim a brasa tá muito boa olha só como é que tá pingando rapaz será que o bicho tava gordo esse lado aí já tá bem top a brasa como é que tá tá sapecando tudo o lado aqui já tá bem branquinho já tá secando bastante vou já virar ele olha aí agora disse não tá ficando bonito rapaz ave maria top top mesmo viu pessoal aí como eu ainda tô aqui aqui sozinho não vai ter como mostrar para vocês eu virando mas eu vou colocar já já esse lado agora aqui para cima e o bucho dele parte aqui para baixo e daqui a pouco o almoço tá no jeito rapaz e pensa no almoço viu um almoço simples na verdade como os outros que a gente faz só arroz feijão peixinho aqui mesmo dessa vez nem o suco não vai ter mas muito bom viu muito bom mesmo é pessoal o peixe tá no grau viu faz e pensa no bicho que ficou bonito pessoal tô doido se tiver gostoso igual tá bonito mas como é que tá esse aqui a parte só tá chique chique mesmo viu top top demais da conta no caso aqui eu deixei ele ficar bem sequinho mesmo é menino pode ter alguém aí comendo um almoço bom mas esse meu aqui não fica muito atrás não viu aí pessoal peixe já tá aqui na mesa a manda já colocou o arroz dela ali também já coloca o meio a farinha de pulbo agora é só esperar a fernanda colocar o dela para a gente poder mandar brasa a amanda vai pegar aqui um pedaço para ela aqui o pacã é meu bonito viu e eu vou comer muito porque eu tô muito aqui mas também já passou um pouquinho da hora do almoço rapaz pessoal hoje enrolou para a gente começar a fazer o almoço aqui aí o trem também puxar vamos ver se tá bom né e aí tu tá falando telefone vamos atacando enquanto isso gostoso viu pessoal que tá uma delícia viu ficou bom o tempero bom bom mesmo bom bom mesmo é o que que você falou tempero entrou bastante ficou bem saboroso é o tempero da sua mãe melhor geralmente a gente coloca só o sal e vai colocar o tempero da coroa humm que delícia bora esperar a fernanda vim ali mas enquanto isso né experimentar aqui um peixinho é aí eu vim ali depois tá de tomar o peixe todinho tá bom mesmo viu pessoal faltou só um vinagretezinho tomatinho e um pimentinho é bom demais da conta você pega o peixinho encosta lá e come a moça e enquanto isso uma borda do tucunaré já se foi e aí e agora é todo vez de provar cara eu vou mostrar o peixe que mais de perto que tá escuro demais da conta a forma tá bonito viu pegar só o peixe para não sentir só o sabor do peixe e aí é turma tá muito gostoso viu ou é a fome demais já quase 4 horas aí eu não sei mas não tá bom tá tem isso também pessoal rapaz do céu hoje tá pra dar amarendão quer amarendão 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 hoje nosso almoço demorou viu mas tá muito bom mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa eu mandar um abraço aqui se gostou já deixa o like aí não se esqueçam de passar lá nos canais das meninas Amanda e Fernanda Ataíde então é isso valeu tamo junto e até o próximo vídeo em breve vamos estar trazendo mais vídeos assim de pescaria com assado um frito ou alguma coisa assim pra vocês inclusive é o primeiro tucunaré que eu asso nunca tinha assado tucunaré antes já tinha comido frito já tinha comido ele cozido né mas assado mesmo primeiro que eu asso e tá muito bom deixa eu arrochar valeu tucunaré 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 tucunaré